No dia 1º de maio, a presidenta Dilma Rousseff fala nas redes sociais sobre a garantia dos direitos dos trabalhadores. O meu governo tem o compromisso de manter os direitos e as garantias dos trabalhadores. A presidenta também destaca a manutenção de conquistas, como a valorização do salário mínimo. Veja também, o país é líder na área de empreendedorismo. Nos últimos 10 anos, cresceu o número de brasileiros com o negócio próprio. E mais, Receita Federal recebeu quase 28 milhões de declarações do imposto de renda, um aumento de quase 4% em relação ao ano passado. E ainda nesta edição. Concessão de registros da Anvisa para produtos de higiene pessoal, cosméticos e maquiagens infantis tem novas regras. A mudança tem o objetivo de garantir a segurança de usuários menores de 12 anos. E um estudo relaciona o programa Bolsa Família com a redução de casos de ranceníase no Brasil. Segundo a pesquisa, quanto maior a cobertura de transferência de renda, menor é o número de casos da doença. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, no Dia do Trabalhador, a presidenta Dilma Rousseff falou com os brasileiros pelas redes sociais. A presidenta disse que para garantir o diálogo entre o governo e a sociedade, vai ser aberto um fórum para tratar das políticas de emprego, trabalho, renda e previdência social. Dilma Rousseff também falou sobre os direitos das pessoas de se manifestarem. O Brasil vive hoje em plena democracia. Por isso, temos de nos acostumar às vozes das ruas, aos pleitos dos trabalhadores. Temos de reconhecer como legítimas as reivindicações de todos os segmentos sociais da nossa população. Temos de nos acostumar a fazer isso sem violência e sem repressão. Para isso, nada melhor que o diálogo franco e transparente entre o governo e a sociedade. Por isso, criei neste 1º de maio o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência Social. Participam desse fórum as centrais dos trabalhadores, os representantes dos aposentados e pensionistas, os representantes dos empresários e o governo. A pauta dos trabalhos que propomos ao fórum é sustentabilidade do sistema previdenciário, bem como regras de acesso, idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário. Propomos ainda como pauta políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. A presidenta Dilma Rousseff também destacou que nos últimos anos, o dia 1º de maio tem sido uma data para avaliar e celebrar as vitórias dos trabalhadores. Ela disse que a valorização do salário mínimo é uma das principais conquistas. Dilma Rousseff ainda falou sobre a medida provisória enviada ao Congresso Nacional que garante a manutenção dessa política. Em março desse ano, eu encaminhei ao Congresso Nacional uma medida provisória que garante a política de valorização do salário mínimo até 2019. Por lei, vamos assegurar o aumento do poder de compra do trabalhador. Já tínhamos aprovado em 2011 uma lei semelhante a essa. Por isso, o salário mínimo cresceu 14,8% acima da inflação em meu primeiro mandato. Mais de 45 milhões de trabalhadores e aposentados são beneficiados por essa política do meu governo. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a regulamentação da terceirização no trabalho no Brasil. É importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. A regulamentação do trabalho terceirizado, porém, ela precisa manter a diferenciação entre atividades fins e meio nos vários setores produtivos. É preciso assegurar ao trabalhador a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais. É preciso proteger a Previdência Social da perda de recursos e, assim, garantir sua sustentabilidade. O meu governo tem o compromisso de manter os direitos e as garantias dos trabalhadores. Outro tema abordado pela presidenta Dilma Rousseff nas redes sociais foi a correção da tabela do imposto de renda. Bem em março desse ano, enviei ao Congresso a correção da tabela do imposto de renda. Com ela, o trabalhador terá seu salário preservado e não irá pagar um imposto maior. Tudo isso vem garantindo um Brasil mais justo. E este ano, a Receita Federal recebeu quase 28 milhões de declarações do imposto de renda. Os contribuintes que perderam o prazo só poderão enviar declarações a partir da próxima segunda-feira e estão sujeitos à multa que pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Mais informações no site que aparece na sua tela. O Brasil lidera o ranking de países com maior número de empreendedores. O setor já é responsável por mais de 52% dos empregos formais. Abrir o próprio negócio era um desejo antigo de Ana Carolina e o marido. Há quatro meses, ela deixou a profissão de publicitária e decidiu colocar o sonho em prática. Uma loja de doces e salgados. Tudo muito bem pensado. Apesar de rápido, foi intensamente planejado, porque como já adormeci a ideia de montar uma empresa aqui na cidade, a gente já conseguiu identificar com o tempo, por meio de pesquisas, informações, própria conversa com outros comerciantes e outros empresários, algumas informações do Sebrae, alguns anos atrás cheguei a fazer curso no Sebrae também, já com o intuito de montar uma empresa. Hoje, a loja tem cinco funcionários e mesmo com pouco tempo de funcionamento, já tem uma clientela. A primeira vez que a gente veio aqui, viemos porque passamos e vimos um layout bacana da loja e resolvemos parar para conhecer. E quando conhecemos, gostamos da qualidade, do fato do atendimento ser mais personalizado, dos produtos serem de excelente qualidade. O sonho de ter o próprio negócio cada vez mais faz parte da realidade dos brasileiros. Hoje, o país é líder mundial na área de empreendedorismo. O crescimento do número de empreendedores brasileiros nos últimos dez anos passou de 23 para mais de 34%. No ranking dos países com mais empreendedores, o Brasil é o líder isolado. Logo depois, vem os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão. No Brasil, o pequeno negócio já é responsável por mais de 52% da geração de empregos formais e 40% da massa salarial do país. Esse é o resultado de um processo de alteração na lei, um esforço de reformulação, de criação, de melhoria no ambiente de negócios. E retrata também a capacidade empreendedora do brasileiro que cada vez mais busca no seu próprio negócio alternativas de renda. E para começar, no mundo dos negócios, de maneira formalizada, existe o programa Microempreendedor Individual. Nele, a pessoa que trabalha por conta própria e fatura até 60 mil reais por ano, com no máximo um empregado, pode ter vantagens como o acesso a benefícios previdenciários. Nós trouxemos para o mercado formal 5 milhões de empreendedores que antes estavam atuando de uma maneira informal, ilegal e criando dificuldades. Eram pessoas que tinham renda, mas obtinham a sua renda de uma maneira informal. O ganho para toda a sociedade. E falando em empregos, apenas o setor de turismo foi responsável pela criação de 69 mil vagas no ano passado. Elaine é de Belim do Pará e aproveitou o feriado do dia do trabalho para visitar amigos e família em Brasília. A administradora de empresas gosta de conhecer lugares novos e só no ano passado fez oito viagens. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza. Nas viagens, Elaine fica sempre em hotéis e depois dos compromissos com estudo e trabalho, gosta de conhecer os restaurantes dos lugares que visita. Acho interessante os locais diferenciados, tipo de formas diferenciadas de fazer comidas que às vezes são parecidas de um estado para o outro, mas que tem um paladar diferente. Edson e Tainária, de Goiânia, também passearam bastante pelo Brasil no ano passado. Foi para o sul do país, a gente foi para o rio, a gente fez algumas viagens aqui no centro-oeste também. Pousado Rio Quente, Mato Grosso, algumas para Caldas Novas. Em 2014, as atividades ligadas ao turismo foram responsáveis por quase metade dos empregos gerados no país. Foram 69 mil novas vagas em setores como transporte, agência de viagens, lazer, alimentação e cultura. 45% do total de novos postos. O setor é responsável por 3 milhões de empregos diretos e mais de 8 milhões de empregos indiretos no Brasil. Para Rosa Ida, guia de turismo há 17 anos, os grandes eventos esportivos que o país tem sediado são os responsáveis pelo aumento das viagens e da geração de empregos no setor. Vamos agora da Copa, da Copa das Confederações, Copa do Mundo. Agora, ano que vem vai ser as Olimpíadas e eu vou trabalhar como voluntária. Então, quer dizer, tudo isso aí vai chamar o interesse do próprio brasileiro em conhecer o próprio país, outros lugares também e conhecer o esporte, principalmente o esporte que atrai tantas nacionalidades. A guia Maria José acredita que, além dos grandes eventos, a personalidade do brasileiro ajuda a movimentar o turismo. O Brasil é uma curiosidade de outras nacionalidades. Então, quando perceberam esta cordialidade do brasileiro, esta alegria que o povo brasileiro emana, essa cordialidade junto com essa alegria e a nossa música, olha, esses três elementos juntos, eles cativam qualquer povo e qualquer país de qualquer nacionalidade. O feriado do Dia do Trabalhador deve gerar mais de 2 bilhões e meio de reais para a economia brasileira. A projeção é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo, que aponta ainda cerca de 1 milhão e meio de pessoas que devem viajar pelo país. Os três destinos mais procurados são as cidades de São Paulo, do Rio Grande do Sul e as cidades na Bahia. O Serviço de Orientações sobre Drogas, o Ligue 132, atendeu cerca de 7 mil pessoas em todo o país nos três primeiros meses deste ano. A cocaína e derivados como o crack representaram 42% dos atendimentos. O serviço garante o sigilo e o anonimato e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e fins de semana. Desde que foi criado há 10 anos, mais de 250 mil pessoas já foram atendidas. Um estudo inédito relaciona o programa Bolsa Família com a redução da incidência de ranceníase no Brasil. Segundo a pesquisa, quanto maior a cobertura de transferência de renda, menor é o número de casos da doença. A ranceníase é uma doença crônica transmitida por uma bactéria e afeta a pele e os nervos periféricos. Se concentra nas regiões mais pobres do país. O tratamento logo no início da doença pode evitar sequelas, como dificuldades de movimento. O que a pesquisa inédita da Universidade Federal da Bahia concluiu é que quanto maior a cobertura do programa Bolsa Família nos municípios, menor é a incidência da ranceníase. A partir de um cruzamento de dados, os pesquisadores encontraram evidências de que o programa Bolsa Família contribuiu para a redução do número de casos da doença no país. Além disso, a pesquisa revela que a estratégia saúde da família permitiu o diagnóstico de um maior número de casos da ranceníase, evitando assim novas contaminações. Este dermatologista especializado em ranceníase fez parte da estratégia saúde da família por cinco anos. A gente comunitária solicitou que eu fizesse uma visita na casa do paciente, eu fui na casa do paciente e o paciente tinha uma mancha na perna dele que estava sendo tratada há cinco anos como uma micose. A primeira coisa que eu fiz foi testar sensibilidade nessa mancha, nessa perna desse paciente. Sensibilidade perdida. Eu podia botar um prego na perna do paciente e o paciente não sentia nada nessa mancha. Meu diagnóstico, ranceníase. Pedimos biópsia para o serviço especializado, confirmou o tratamento. Esse paciente, em três meses, já não tinha a mancha que estava há cinco anos na perna dele. A pesquisa analisou 1.358 municípios de todas as regiões do país, que juntos tem mais da metade de novos casos diagnosticados por ano. O estudo mostrou que o número de casos nessas cidades caiu de 30 mil em 2004 para 19 mil em 2011. Nossa equipe conversou pela internet com a principal autora do estudo. De acordo com as nossas análises, a gente pode concluir, sim, que municípios que possuíam maiores coberturas do programa Bolsa Família foram associados com uma redução na incidência da doença, certo? Esse estudo, utilizando o município, nos permite concluir isso. Nós temos uma quantidade de estudos muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, do que a gente chama de doenças da pobreza. São doenças como tuberculose, como ranceníase, como várias verminoses que as pessoas têm porque são pobres. Mas a gente não tinha nenhuma evidência ou nenhum estudo importante mostrando que algumas políticas públicas que reduzem a pobreza têm impacto direto sobre essas doenças. Eu acho que o caso da ranceníase é exemplar. A entrevista completa com a pesquisadora responsável por esse estudo, você confere em nosso canal no YouTube. Em 11 anos, mais de 3 milhões de famílias saíram de forma voluntária do Bolsa Família. Outras 3 milhões tiveram benefício cancelado, sobretudo por estarem fora do perfil de acesso ao programa e terem renda acima do limite de R$ 150,00, R$ 154,00, perdão, por pessoa. As famílias que não recebem mais o benefício podem continuar no cadastro único e ter acesso a outras políticas públicas, como Minha Casa Minha Vida. Para isso, é preciso respeitar as regras de cada programa. O brasileiro tem adotado hábitos mais saudáveis, como a prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e menor consumo de refrigerante. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde. Eles estão presentes no dia a dia de muita gente. Um em cada cinco brasileiros toma refrigerante cinco vezes por semana. É o que aponta a pesquisa do Ministério da Saúde. Cheios de açúcar e muitas calorias, ou mesmo na versão dietética ou light, que tem muito sódio, eles não são a bebida mais indicada para uma alimentação saudável. Você tem o risco de você pegar uma diabetes, você consome uma grande quantidade de refrigerante, e aí depois da diabetes vêm os outros, problema renal, problema de próstata para homem, câncer de mama para mulher, né? Então, assim, é realmente um alimento que é uma substância química, né, que se tornou, né, ingerível, que a gente tem que cortar. Trocar o refrigerante por uma bebida natural é mais saudável. E a boa notícia é que muita gente tem conseguido mudar esse hábito. Segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros consumiram 20% menos refrigerante nos últimos seis anos. Foi o que fez esse empresário, que há dois anos parou de tomar a bebida. Estava tomando aí umas três latinhas todo dia e resolvi parar, numa quarta-feira. Já está para fazer dois anos que eu parei de tomar o refrigerante. Você acha que mudou alguma coisa? Poxa, mudou, viu? Meu intestino, disposição. Nessa loja de sucos naturais, a mudança é percebida. O movimento aumentou e os refrigerantes quase não saem do freezer. O pessoal vem e aqui, por o suco ser saudável, totalmente sem açúcar, o pessoal procura mais o suco. É muito raro o refrigerante. O consumo de refrigerante é um dos hábitos pesquisados pelo Ministério da Saúde em um levantamento sobre fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Mas outros dados do estudo também chamam a atenção. Cerca de 16% dos brasileiros trocam as principais refeições do dia por lanches, como sanduíches e salgados, sete vezes por semana ou mais. E 18% da população consome alimento doce pelo menos cinco dias da semana. Para uma alimentação saudável, é importante se planejar e ter equilíbrio. Você tem que ter sempre um planejamento alimentar para você conseguir se alimentar bem. Mais segurança para os produtos usados pelos pequenos. A concessão de registro da Anvisa para cosméticos e perfumes infantis tem novas regras. As mudanças têm o objetivo de garantir a segurança de usuários menores de 12 anos. Júlia tem seis anos. Gosta de se arrumar, passar esmalte e perfumes. Algumas vezes, também, ela pede à mãe para se maquiar. Eu gosto de usar maquiagem. Eu sempre pergunto para ela se eu posso usar. Não, tipo, vou lá, passo sem pedir. O interesse por cosméticos é influenciado pelas visitas da prima, Maria Clara, dois anos mais velha e assumidamente vaidosa. Eu gosto muito. Só que acontece que eu não uso sombra, mas eu gosto muito de me maquiar, fazer essas coisas. Eu amo. Apesar dos apelos da pequena, a mãe, Andréia, permite o uso apenas de produtos fabricados para crianças. E o cuidado é estendido ao outro filho, Daniel. Da escovação dos dentes ao banho, todos os produtos são específicos para a idade. Eu sempre procuro comprar produtos voltados para o público infantil, mas não costumo olhar rótulo, porque a gente não entende a maioria das coisas, né? Então, eu compro infantil confiando no que a marca diz, que é produto infantil. As regras para a concessão de registros de produtos de higiene pessoal, cosméticos e também maquiagens infantis foram atualizadas pela Anvisa. Os produtos que já estão nas prateleiras devem ser comercializados até o fim do prazo de validade. Já os fabricantes de novos produtos devem justificar o uso por menores de 12 anos e comprovar a segurança. A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é válida para três categorias, com mais de 30 grupos. Produtos de higiene pessoal, como sabonete, desodorante e condicionador. Cosméticos, como batom, pomada para assadura e protetor solar. E por fim, perfumes infantis. A norma prevê, entre outras medidas, que a remoção de alguns produtos ocorra de forma fácil, pela simples lavagem com água, sabonete ou shampoo. Para evitar a ingestão do produto, foi permitido o uso de ingredientes com gosto amargo na fabricação. E nos rótulos de alguns produtos, deverá ser estampada a faixa etária indicada. Os pais têm que ficar alertas, principalmente para o registro do produto. Então é importante ele verificar se o produto está regularizado na Anvisa. O portal, por meio do portal da Anvisa, ele consegue fazer essa consulta. Porque o primeiro requisito para um produto infantil ir para o mercado é o registro na Anvisa. Essa pediatra já atendeu casos de intoxicação infantil e alergias, por uso inadequado de produtos. Por isso, ela apoia as regras da Anvisa. Achei muito importante a nova resolução da Anvisa. Porque o apelo a produtos como maquiagem, batom, sombra, blushes infantis, tem sido cada vez maior. Porque usam-se temas de desenhos que fazem com que a criança se atraia pelo produto. E hoje em dia, cada vez mais, eu atendo aqui no consultório como alergista, crianças em idades terras de 3, 4 anos, fazendo reações de contato a cosméticos, como maquiagem, sombra. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.